Então, gentil, conseguiu? Não consegui, Nandi, só dá fora de área. Será que aconteceu alguma coisa? Claro que não, gente. Eles estão ajudando as pessoas a saírem de Maramores. Né, Renato? É. Eles só vêm pra cá quando todo mundo tiver em segurança, viu? Exatamente. Vai ver, eles já estão até a caminho. Logo, logo vão estar aqui. São eles. Lucinha, baratão. E a minha mãe? E o meu pai? E o Zeca, a Bia, a Vozô? E aí, galerinha, baratão e não sei no pedaço. Todo mundo pronto pra fazer uma farra aqui no campo, hein? Augusto, não fica perto dessa janela que pode ser perigoso. Esse uvo medonho. Eles fazem isso pra enfraquecer a gente, mas eles não vão conseguir, malditos. A gente deveria ter imaginado que eles iam cortar a nossa luz, né? Eu só espero que o estoque de vela seja o suficiente. A Zoio e o Carlos foram conferir lá, não se pense. Alívia, como eu queria que você tivesse a salvo disso tudo. Não, eu prefiro estar aqui do que longe de você. Ei, Mati, dona, tá com muito medo? Ai, Roger, eu tô morrendo de pavor. Fica tranquila que eu tô aqui com você, tá? Onde se meteu esse desorientado do Victor? Não ia jantar, não deu satisfação. Detesto falta de educação. Deve estar aterrorizando o Maramores, aposta. Não me lembro de ter ordenado isso. O Victor é um rebelde. Não precisa de ordens. Jata que ele é. Gastando energia sem necessidade. Quando é que vocês vão entender? Eu não sou comandante em chefe à toa. Existe um motivo pra eu comandar vocês. Um sentido. E o que eu digo deve ser obedecido. Senão essa batalha estará perdida antes de começar. Isso o Boris leva vantagem sobre você. Ele tem muito mais autoridade sobre os subordinados. Tirou as palavras na minha boca. E eu posso tirar a tua boca da tua cara. E arrancar os teus olhos com esse garfo aqui. Que tal? Só estou concordando com você. Uma tropa indisciplinada. Fica difícil de ganhar a guerra. Calado! Calado! Eu não quero ouvir mais uma palavra sua. Nenhuma! Nenhuma! Não sei se vocês sabem, mas discussões à mesa fazem um tremendo mal pra digestão. Eu estou com meu carpate entalado na garganta. Você mata. Vai buscar o Victor. Imediatamente, vai! Tenha paciência. Deixa eu pelo menos terminar o meu prato, não é? Depois reclama da falta de educação dos outros. Deixa a bola aqui, ó. Acabou. Mas o que é isso? Onde é que estamos? Com o que você pensa que está falando? Eu sou a reencarnação de Elizabeth Beth? Eu sou a minha sanguinária. Eu não admito. Minha bonitinha mata. Você está esquecendo quando eu transformar você em cinzas? Vai embora. E só volte aqui com o Victorio. Entendeu? Se eu fosse você, deixava ela por lá mesmo. É, são descartáveis os dois. Depois do Boris, eu acabo com eles. A minha tropa é você, Rodrigo. Você e seu anelzinho do poder aí. É você que vai fazer a balança pender para o meu lado no momento final. E depois, vou ser descartado também. Essa é uma pergunta muito pessoal. Qualquer uma dessas, eu respondo, tá bom? Não. Música Música Música